Oi, gente! Hoje nós vamos, de novo, brincar com o jogo Batalha dos Dados, mas é o número dois. Ontem foi um, hoje nós vamos fazer o número dois. Hoje vai ser um pouquinho mais difícil, vamos ver se vocês conseguem. A gente vai precisar do nosso marcador, ó. A Pro fez duas linhas, duas colunas, tá? E com um, dois, três, quatro, cinco, cinco linhas, cinco quadradinhos, tá bom? Ó, aqui é o jogador um, que sou eu ou você. Aqui é o jogador dois, a pessoa que tá aí com você. Como eu não tenho ninguém aqui, só quem tá aqui gravando pra mim, Então, eu vou jogar com o meu amigo invisível de novo, ontem ele perdeu. Vamos ver hoje quem vai ganhar, tá bom? Não esquece de pôr o nome, ó. Vou pôr o meu nome. Camila. E o nome do meu? Amigão, do meu amigo invisível. Ontem ele ficou triste, vamos ver hoje, tá bom? Lá embaixo, o total de pontos e a gente vai precisar do dado. Ontem a gente fez bolinhas. Hoje a gente vai fazer número, pra ficar um pouquinho mais difícil, tá bom? Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada. E por último, a gente faz o total de pontos, a soma de tudo. Vamos lá? Camila. Ixi. Um. 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 Meu amigo. Camila. Ixi. Um. Um também. Ixi não, né? Camila, vamos lá na segunda rodada. Nossa senhora, gente. Tá acontecendo. Um. Um. E meu amigo, hein? Ó, ó. Tô mexendo. Nossa senhora, o que tá acontecendo aqui? Um também. Meu Deus. Vamos ver agora se vai mudar. Ah, vou mudar até de lugar. Um, dois. Um, dois. Vamos ver o meu amigo. Ixi. Um. 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 O que que a gente faz agora? A gente conta. Agora, eu não tenho as bolinhas pra contar. O que que a gente pode usar? Os nossos palitos, as nossas tampinhas, pra gente fazer o total de pontos, tá bom? Vamos ver, ó. Um. Um. Mais um. Mais um. Mais dois. Um. Dois. Esse é o ponto da Camila. Vamos ver quanto deu? Então, a gente conta. Um, dois, três, quatro. Como que eu sei qual é o quatro? Vou lá, ó. Um, dois, três, quatro. Tem duas formas de fazer o quatro, né? Eu gosto de fazer essa daqui. Então, a Camila teve quatro pontos. Vamos ver o meu amigo? Ixi, tá muito fácil dele, né? Dessa vez, nós tivemos muita sorte, não. Então, um, um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Esses foram os pontos dele. Como que a gente faz pra... Então, vamos lá. Um, dois, três. Qual é o três? Um, dois, três. Marco aqui. Quem será que venceu esse, ó? O quatro ou o três? Ó. O quatro ou o três? O quatro vem depois, né? Então, o quatro é maior. O três vem antes. Ele é menor. Então, quem ganhou de novo foi a Camila. Tá bom? Esse é a Batalha de Dados 2. Faz aí e manda um vídeo ou uma foto pra Pro. Tá bom? Tchau!